Te querer Viver mais pra ser exato Te seguir E poder chegar onde tudo é só meu Te encontrar Dar a cara pro teu beijo Correr atrás de ti feito um cigano Cigano Me jogar sem medir Viajar Entre pernas e delícias Conhecer Pra notícias da devassar sua vida Resistir Ao que foge o pensamento Saber chegar no seu melhor momento Pra ficar e ficar juntos Dentro horas Tudo ali às claras Deixa crescer até romper Amanhã Como o mar está sereno As caivotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais esta cidade A gente vai ter um dia de calor De calor Pra ficar e ficar Juntos dentro Horas Tudo ali às claras Deixa crescer Até romper Hum Tchau Amém.